Qual o nome completo do senhor, senhor Neto? Meu nome é Ivanho Santos Silva O senhor viu que no rádio disse que o principal suspeito de ter matado seu irmão foi o senhor, né? Foi sim, senhor O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Agora isso aí eu digo para você bem que eu tenho prova, testemunha onde eu estava, onde eu estava dormindo, onde eu estava deitado e estava na minha casa Estava na minha casa, deitadinho, bacaninha, dormindo Cheguei da casa de um amigo meu, né? Cheguei da casa de um amigo meu e eu falei, rapaz, vamos deitar Andava até mais um moleque meu, vou deitar, eu digo, Davi, vou deitar, eu digo, tá bom, pai, deite Tirei a rede de cima da cama, bacaninha, a mulher estava aqui, eu digo, vou deitar bem aqui, entre uma cama e outra Fiquei mesmo no chão mesmo, fiquei no chão E vocês haviam só discutido? Não, nós só discutimos, nós não tivemos, como é que diga Ameaça, vou te matar Não, eu gosto de falar com eles, isso aí foi uma coisa que eu não tivemos, outra coisa Por que que vocês brigaram? Não, porque a cachaça é o seguinte Da hora tem tudo, enquanto, quando ele toma umas, né? Aí ele quer Até nós tomar uma resenha, eu digo, tá bom, pai, olha o seguinte Mas de acordo, eu não vou mais, e aqui na casa também não vem Nossa discussão Começou um tempo Que diz que ele, um filho meu Que tinha entrado na cadeia, tinha roubado Quatro cem reais dele, e ele, rapaz, meu filho não fez isso Feito nenhum Foi lá na casa do seu Do seu tito, que é o meu compadre hoje Foi lá Vou ameaçar meu filho, com o facão na mão, eu digo, após o seguinte Aí, pegou do fio da parte, depois chegou, pegou o meu ar, não levou tudinho Agora você acha que essa pessoa se aproveitou dessa coisa? Dessa, dessa confronto, nossa Treinou ontem, bem ali, ó Eu tava bem em mim, tinha uma coisa Ah, não foi ontem, não confronto? Não, confronto, não Ontem nem em casa, não tava em casa, eu tava na casa Eu até o Nilson, tava na casa do Nilson, mas meu filho Já ontem não tivemos confronto, não tivemos nada, desfio nenhum Eu passei, meu caminho tava, não que eu passei aqui, tem amor, rapaz Passei, tinha um carro bem aí, já estacionando, que hoje é um carro Que é aposentado, né, da federal, tá bem aí Eu passei aqui, tem amor, rapaz Passei aqui, me deixou lá mesmo, lá, me pediu pra lá, me deitar Então o senhor acha que alguém se aproveitou dessa história? Tá confusão Pra mim, pra dizer assim, não, eu faço isso Aí eu boto o irmão dele, aí vai, que é o irmão dele que vai pra cadeia E o senhor dizia que a polícia já veio, levou sua casa Já veio, já veio, me arrastou O que que eles levaram? O badog? Não, levaram o badog Levaram uma folhinha que eu tinha Me levaram umas pingas de castor de cojinho também De matar meu bichinho pra mim comer Lá em casa não tem mais nada, levaram tudo Agora, o que que o senhor espera do trabalho da polícia aí? Eu só quero que ela, como é que diga Ela faz a, como é que diga A investigação E a pure Pra saber quem for a certeza E o cabo Que matou e quem mandou Eu só quero, eu quero isso Eu quero que a justiça seja feita Porque Que eu quero Pra quem tá querendo me acusar Ter certeza Quem for a pessoa que mandou fazer o serviço